Que pesadelo, mãe. Aquela luta desesperada no mar. Vai, filha. Já passou? Esquece? Consigo, não consigo. Toda vez que a senhora sai daqui, eu me dei tudo de novo na cabeça. Que nem um filme de terror. É a solidão que faz isso, filha. Ainda? Vi quando o Tito chegou nadando, feito um desesperado. Nossa, o arute. Fundei não sei quantas vezes. Os desgraçados me deixaram lá. Filha, tu já contou isso uma porção de vez. Aquele maldito mar me arrastando cada vez mais. Não sei como que eu consegui força pra boiar. Não tinha força nem pra gritar por socorro. Correnteza me arrastando cada vez pra mais longe. Até que... Perdi a noção das coisas como se eu estivesse bêbada. Até que... Vem parar aqui. Esse fim de mundo de praia. Não tinha mais força pra gritar. Não tinha mais força pra andar. Não tinha mais força pra gente. Não tinha mais força pra gente. Boa tarde. てvu de mama Manu... Estou maisoo onde vieja. Amém. Amém. Ninguém pra me socorrer. Ninguém pra me ajudar. Cê foi quem os cê. Cê foi quem os cê. E eu te dar o domingo. Tão após um tempo. É um tempo possível. Amém. Tão por Alegre. Tão por que vem? Tão ouve a localização acima? Tão por que vem? Tão por que vem? E até o fim. Amém. 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 Frio. O corpo todo doendo, vazio por dentro, que nem um bicho. O corpo todo doendo, vazio por dentro. 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 Não fala mais, filha. Eu já sei tudo isso, não fala mais. Dois dias e duas noites, no canto encolhida, que nem um bicho, mãe. Doendo tudo. O corpo todo doendo. Eu quase morri. Tu já contou tudo isso, filha. Não fala mais. Eu preciso falar, mãe. Me faz bem. Minha querida, mas já passou. Eu não vou esquecer, mãe. Eu não vou esquecer. Lembra bem, mãe. Eu quase morri. Sem socorro. Sem ninguém. Me esvaiando, mãe. Aguento tudo por dentro. Como se... Tivessem me arrancando tudo de dentro das entranhas. Teu filho morreu. Ninguém. Esse lugar é quase abandonado, filha. Até que eu consegui força pra ir até lá fora. Deixar uns restos de comida. Que devia ser de gente que fez piquenique por aí.